Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Obrigada!